Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar